Olá! Bem-vindo ao canal, aqui tem de tudo. O canal onde você pode confiar. Deixe seu like e seu comentário. O que é o louca de tesão? É um poderoso afrodisiaco que está enlouquecendo as mulheres por aumentar o tesão instantaneamente após o consumo. Como funciona o louca de tesão? Louca de tesão é o nome dado a um composto natural que promete aumentar a libido do homem ou da mulher. Essa denominação vem de uma antiga lenda do norte e nordeste brasileiro, onde o produto de uma planta oleaginosa era vendido com o nome tesão das vacas e dizia-se que as mulheres ficavam loucas quando tomavam esse produto. Os resultados são comprovados. Vários estudos apontam que o uso de produtos afrodisíacos são benéficos à saúde, pois também agem em uma melhora do bem-estar e da qualidade de vida. O produto louca de tesão aparece com frequência na mídia por causa de seus efeitos comprovados. Sim, com louca de tesão é só pingar na bebida de qualquer pessoa e em 5 minutinhos ela vai ficar louca de desejo por você. Louca de tesão é muito seguro e funciona 100% em todas as pessoas. Como usar o louca de tesão? Adicione 10 gotas de louca de tesão para cada 100 ml de bebida. O uso da bebida é livre, podendo inclusive ser adicionado a bebidas alcoólicas. O tempo para começar a agir varia de pessoa a pessoa. Onde comprar? Atenção! Não compre esse produto em sites que não seja o oficial do fabricante, pois devido à grande procura do produto, muitas pessoas de má fé, estão tentando se aproveitar e querendo ganhar dinheiro vendendo produtos falsificados que não tem efeito e podem até mesmo fazer mal à sua saúde. Então se quer comprar original e sem nenhum medo de estar adquirindo um produto falsificado, estou deixando o link do site oficial na descrição. Um abraço! Você está no lugar certo! Até a próxima! Tchau! Tchau!